E aí, gordo. Gordo não, olha aí, baiano. Tirou a bola? Não tirou tanto, será? Caramba, que bola, hein? O baiano jogou bem. Já para não assinar o que ele quer que ela quiser, porque eu tenho um lugar sobre o vermelho dele aí. Baiano e Lucas. A gente tem o que eu faço. A gente tem o que eu faço. O canal do Dina Pedra, que é a filha de capinô, a filha de brasileira. Obrigado a você que está assistindo o nosso canal, obrigado pelo like. Que bola do baiano, mas não morreu, jogou bem baiano, que bola, bem jogada. São baianos do Paparaíso, não sei onde é, mas dá uma bola. Que bola do Paparaíso. O time do Paparaíso. O time do Paparaíso. É, é jogo pesado, hein? Obrigado a vocês que estão assistindo nosso canal. Obrigado pelo like, gente. O nosso look do Eccan, a gente está assistindo. Os jovens aqui do Eccan, estão assistindo o Brasil, e vocês estão assistindo, né? Estão nos acompanhando, que feliz, hein? É, 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 é Desculpa, desculpa eu interrompi o jogo. Passou? Passou? Quem passou? O canal assinou o que não é, o canal que se enrede é o que não é, a truca brasileira. Traz o seu novo caminho, por favor. Obrigado. Obrigado você nasceu nosso canal. Aqui ao vivo, em duas frentes. A gente... A gente grava e transmite ao vivo. Tô gravando... Tô gravando... Tô gravando... O trabalho descarregou, continua... Descarrega... Continua... Pensa que vai estar indo. Aí. Aqui ao vivo, gente. Tô gravando... Tô gravando... Tô gravando... Tô gravando... Vai tentar matar o trabalho. Ele sabe jogar, ó. A gente perdeu a primeira, se não quer sair do jogo, vai dar uma segurança... Agora defendendo, né? O defendendo... Ixi! Será que ele mata? Tá difícil, hein? Tá difícil, mas... O que vai acontecer? Que roubo! Caramba! É, deixa eu... É, um a um. Mas não é essa para a gente. É, um a um. É, um a um no jogo. Jogou direito. Vou pra dentro mesmo. Obrigado a vocês no nosso canal. Obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito tranquilo que tá vindo pra você! Muito obrigado, senhor. Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Para terminar a segunda fase, iniciarmos a terceira falta de eco de Brasília em 3 tiro. Mesa 1, Diego 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 de Brasília em 3 tiro. De dinheiro, de Brasília, o Cleitinho já está te atrapalhando, ok? Desaúdo. 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 É o de Diego, hein? É Diego vindo Jogar, o Diego tá vindo Jogando Vamos ver que chegou Ah, tá bem É, aqui é a terceira partida Baiano Você arrega ali Ah Pode ser aquele não? É, Baiano atu Vamos jogando aqui, ó Eu trago Do Rio do Baiano Do Rio do Baiano É Diego É, o Baiano Vai jogar mais daquilo ele que matou Deixa os Luvius matando Vai É, mas passou, vai Vou pegar essas Luvius matando E te dou Que filha Os dois Vou se dar aqui um pouquinho, sabe? Obrigado a vocês daqui do canal Tô aqui, o Beton de Ranzones Passou, Paião? Passou? Ei, Paião. Passou, Paião? Paião, passou. Obrigado, Paião. Parabéns.